O Brasil Grime Show, é legendário! 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 Cês vão me ver, que eu vou vencer ! All in, all in! Pega VZ! Tô de lazer, de lazer! Cês vão ver! Eu vou vencer, all in! Pega VZ! Bota sandália degriff no pé Que delicia de mulher! Rel Kitty é bolsa da Armani! Perdi um salto alto carol e lheira Marca de perfume com seu nome A boa marcada pa' na sexta feira Tem baile no rio vários nomes Sucesso balão piranhando Citeira Então dá desce pra pista e faz seu nome Não pode pan看 de raça sem colheira Que é Pa' de Freddock nessas ruas Baro se desbrabo, viva sete palmas, eu não sinto mais nada, Deus me ajuda Difícil pra bossa, ou os sete pegou a D, em três sete pernas FF, vem Deus, vem Deus Ah, Galica! Só tu pitbull todinho É, vou voltar com ela É o mesmo, porra, entendeu? O próprio é atura Bota a sandália de grife no pé, pedem licear de mulher Ela que é a bolsa da Armani, pediu salto alto, Carolina Herrera, marca de perfume com seu nome A boa marcada pra nós sexta-feira, tem baile no rio, vários nomes Sucesso, balão, piranha, noite inteira, então desce pra pista, pra seu nome Não pode panguar de raça, sem coleira, que é pra de Braddock nessas ruas Vários sempre me abo, viva sete palmas, eu não sinto mais nada, Deus me ajuda Difícil pra avançar, os sete pegada, em três sete pernas Só mais sete vidas que ficou pegada, acende mais sete velas Tá em cima do muro, que é palmas, né gato, nós incomoda, tipo gota Se comunica só pros gestos, costurando e amarrarem minha roupa Atchucar parada, me fazendo jersey, que eu posso ser teu apenas hoje Destino da treta, tua amiga conhece, eu liguei pro da Síria 212, uma casa em Angra no pique da Lerde Pé, 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 porra No set um pente alongado das glock rajada, e a sensação de poder Fiquem ligado no estrago, e aprenda com a guerra, pois o prêmio dela é morrer No set um pente alongado das glock rajada, e a sensação de poder Fiquem ligado no estrago, e aprenda com a guerra, pois o prêmio dela é morrer E eu tô, a mais de duzentos quilômetros na pista E eu vou, amar todo esse ódio nas minhas vistas Tá um calor do caralho, réu de janeiro é o atraso Coretos querem salário, sem o porto de trabalho Vão te roubar sem querer, e as ruas são pra quem sabe Menores correndo, ventas do tormento e todo sofrimento Devolvido, vindo do poder dos ninguém que não queria nascer Só roubaram pra ti, mas sem opções expostas Macos nas costas, como é que vai fazer? Qual pergunta se não tem resposta? Ninguém que assuma as consequências do ser complicado Brancos sempre julgam meus manos que tão nas ruas Sendo que utilizam a mesma droga que teu filho Tanto usa e abusa, usa com mancha de L Põe seu maconha com o pleiba, abandonou o proerd Curtiu uma boyband, sentiu que ninguém entende Revolta de uma boyband, dali é tudo o que queres Fui lá e você não tava, vi que tive que partir o canto dos band Te vi, ilustrava a minha estrada, eu ralei Sei que você consegue, nunca dependeu dos conselhos que eu dava Gato, olha pra minha vida, você era o que eu queria, mas não fui o que tu precisava Olho brilhar quando vê carro forte, ela se molha a pena no toque Droga na área, tipo Frank e Luca, chame pelo vulgo, meu nome no fote Se fizer grana, viro Brad Pitt, eu nunca te dei base, o sorriso é de puto E ela me chama de estrela cadente, ela de desejo, depois sempre sumo Caga pesada do pique sumo, isso é tropa, eu pergunto, vai ter que sambar Dessa inspirada em Fernando Pessoa, que a minha maldade é mais pra biramar Ah, vai dobrar, porra, não chame de racho Balador de internet, sem lutar nenhum, me insistiram dizer que é faixa Calma e malucão, só fumou do meu beck, eu não disse que era teu amigo Calma e malucão, bodido de internet, tô pronto a viver dos amigos Calma e malucona, só solta o meu bloco, eu nunca tive nada contigo Calma e malucona, não grita comigo É de nós, vem no interesse então, vamo logo para o que interessa aqui Seus amigas que é meu interesse, é meio difícil, eu recuso a xereca Não é animação, não confunda, chueca que a vida me fez ser um ogro Tô indo profundo, vivendo lá, meu parceiro te chamo de lodo Estudo completo, ódio completo, os amigas aprendem a conjugar Eu roubo, tu rouba, ele rouba, nós juntos, todos vão te roubar E o Smith, eu sou a Leandro, ouvindo as rei que é vida bandida Parte um, parte dor, neurose na mente, essa parte é sempre finita Marolão, quinta-feira, a noite cai, eu já penso besteira Reunião, com os amigos, elaborando um plano bandido Porque vou no embalo, pra ficar tranquilão, eu dou um estrago Veneno, foi pra mente Eu big black na linha de frente Vem, na arte de ladrão Muita disposição de miséria, eu não morro Pará Bagulho cansa, fio Eu mesmo Paralho, gostosinho Tropa de iguaçu, tropa te amassou 555, QNA, tudo vapor Filme, tarantino, homenor, traficando A bala tá com menos, homenor, faturando Ai, 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 ai Pago de doido, pago reto É, bicho Fé, fé, mas então no Brasil, grame show É isso, papel reto Fé, 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 fé Tropa de iguaçu, tropa te amassou 555, QNA, tudo vapor Filme, tarantino, homenor, traficando A bala tá com menos, homenor, faturando A bala tá com menos, homenor, faturando Vocês fraturado, eu fidei em duela Com você frustrado Com vozes na mente, tipo, subo o cargo Nunca pega, caga e elimina os sede A bala tá nicene, a bala clava Nas curvas, o controle joga na minha cara Sonho de boca, falta pesadelo Na hora do furo Arte mágica da rua, formada no artigo de luxo Rec, postura pra nós é lixo Presença pra nós é lixo Cabelo na régua Sempre trajada Ela perde o compasso Diz que eu sou o bicho Diz não me tira da boca Diz que eu não ligo Que eu imita pras outras Digo eu não gosto das roupas É que tu fica melhor sem as as vestes E ele gostam do que eu visto E não quero ver o que eu vejo Normal Ela me aperta igual City Diz que o trem bala é quem? Eu mesmo Diz que o trem bala é o mesmo Diz que não já que eu veneno E tá tudo esperto, é, é Rizão Yeah Tá sério Big black porra Observe o sangue nos meus olhos Se preparem pro ataque Enquanto ainda é tempo Rimas valiosas como ouro e petróleo A riqueza do sol é o poder de gerar profundo Não são momentos de recolhimento E não fazem esportes Acomodado com a instituição Vão passar veneno E quantos tão vendendo pra aportar um naquipola Seguindo o protocolo De quem quer ver o preto se fudendo Picardiano vira imperador E voltar pra favela Prova que a riqueza é virtude E não só moeda Ah Aí da porra Sato Spitbull Sato Spitbull Big Visão Yeah yeah Oh Black Black Observe o sangue nos meus olhos Se preparem pro ataque Quanto ainda é tempo Rimas valiosas como ouro e petróleo A riqueza do sol é o poder de gerar bom fruto Não são momentos de recolhimento E não fazem esforços Acomodado com a instituição Vão passar veneno E quantos tão vendendo pra aportar um naquipola Seguindo o protocolo De quem quer ver o preto se fudendo Piquadriando Virar imperador E voltar pra favela Prova que a riqueza é virtude E não só moeda Nocauteando Hey Floyd Melreda Não contavam com a estúcia do plano Se assusta com pouco Eu nem to preocupando Na busca do ouro Sofri vários anos Reprovando todas essas suas regras Babilão bye bye Alô, entender Coisa em ordenar Já se laciar e iluminar E o cotidiano deus Eu to pecando Não aguento mais Caralho Big Black pra caralho Fazem meses Que vando buscando a glória Fazendo uma história Que meus manos não se percompram Sempre o prazer em busca E sua vitória Fé fé Então Ó Ó Ó Ó Grame de puto E ela que é putaria Droga, crime e bijuteria DJ Marquim Baile de bandido Marquinha de fita de bandida Usando Kennen e não Melissa Gastou no maru de só as sete fitas Whisky com coco nos sete dias Sete catos clonados com tags e digits Mais perigosa que sete balas Pra cada um fogo tem sete nomes Mais perigosa que sete balas A branca de neve e seus sete homens Brota na base as sete horas Diz que quer TBT ou mais sete Treinta na pista e nada segura Cara de nojo pra viatura Quer viajar e ir pra viatura Quer viajar e ir pra viatura Me quer por inteiro e eu cabeça duro Usando a cabeça deixei ela mole Piro pra ela coçar no X9 Fugando sana da meia meia Eu não posso rodar só de 9 e 9 Fugio dos cara a meia noite Caso ela pede um meia-nove Os amigos me compram um bala 12 Um bala 12 Vem, vem, vem Na relíquia do Buffalo Bill Trajado de eco, passinho de bandida E ela jogando fura com dois mil Não mostra a cara os amigos envolvidos Troca de tiros menor envolvente Muita coisa porra Puxa de novo 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 Ainda Pé em Deus Pé em Deus Pé em Deus Pé em Deus Acho que eu vou nessa mancada É horrível Puxa de novo Grame de puto E ela que é putaria Droga, crime e bijuteria DJ, marquinha e baile de bandido Marquinha de fita de bandida Usando Kenney e não Melissa Gastou numa noite só as 7 vidas Whisky com coco no sete dias Sete catas clonados com traz e dígitos Mais perigosa que sete balas Pra cada um fogo tem sete nomes Mais perigosa que sete balas A branca de neve são 7 homens Brota na base as 7 horas, quem quer TBT ou mais 7 30 na piscina da segura, cara de nojo pra viatura Quer viajar e paviar, me quer por inteiro, cabeça duro Usando a cabeça, deixa ela mole, piro pra ela, coça no X9 Fugão no cana da meia, meu, não posso rodar, sou de 9 Os amigos me pedem um bala 12, encalava e me pedem um 69 Vem, vem, então, Big Black, porra Vizão, vizão Bandido não dança, bandido balança Esses caras tão tipo a cocota do baile, zero respeito no bairro Qual a moral na cidade, eu só vejo loca, branca e pátia Tiro no bolso, neurose no outro, buceta na cara Aumentando a vaidade, aumentando a velocidade Só gasto tempo com o que vale Terro nenhum, meus negos são de raça Sempre de grima, vivemos na caça Divide a bola que bate na massa Eu sou Van Dick, porra, eu bote sem ter falta Juiz não marcou, continua a jogada Cês são atos de novela passada Um filme ruim que sempre reprisava Eu sou o novo, uma nova etapa Morde a cara, sua inveja e discórdia é desacreditada Igual o Douglas Costa e quem quiser dinheiro pode dobrar a costa Ele se perde e se corre e a bandida gosta Lucros, lucros, só tô visando lucros Ando puto com tudo, ando puto Fé, fé, eu mesmo hein, então Ó, fé, ó, ah, ah E eu não ligo pra essas moda, elas perdendo os modos Anjos me falam de morte, playboy falando de cota Enquanto eu me vejo na linha do A vida é uma linha vermelha, seja bem-vindo Rio das favelas Filha da puta, isso aqui não é pro Jack Bem diferente da tua novela E ela me pede no pelo Enquanto derrama meu black no pano Os caras caíram pra pista Fala gelica, fala gelica, só do pé de pano Brigada de um curupila Quem tenta seguir se perde Loca não sigo de volta A maldição diz que ela volta Ambição feitendo as notas A coroa cobra não as nota Bobe nove homem da justa, ele das neves Sei quem me entende, platina enfeita narizes Ouro é melhor que o pingente, ouro é melhor que o pecado E ela com papo de filho Jacara e esporte fino, Jacara e forte fino Rimas tem duplo sentido Sentimos a dor no peito Rimas com duplo sentidos Menos e sem sentimento Armas de vários calibres Armas de grosso calibre Ódio pra nós só que late Amor pra nós só materno Pente pra alguns é caneto Porco pra alguns é caderno Hoje eu vou cair pra pista Avisar minha mina que eu vou chegar Porque se correr tudo bem O áudio em Citroën e o Makavazaki Pra quê? Pra dar um rolé no muro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição no Brasgueiro no bolso Deixa os cria passar Vai, vai, vai Não, peraí O live o quê, cara? Black vai puxar primeiro O cara é maior, é mais feio Deixa o cara Visão Yeah, yeah, yeah Uh, yeah Uh, 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 uh Visão Uh Eu acerto a sexta É o Black James Uh Corre e comemora Essa é minha vez Yeah Eu tô pico e coube Jogando em LA Yeah Faço minhas regras Foda-se suas leis Uh Quando se rende É hora luz da dama É dama de luxo na cama É dinheiro sujo no bolso É Rio de Janeiro Cuidado com os cânia Sente a bagânia Tô de rolé, tô de lazer Aquela fé Tenta pra tu ver Entre louvor e sirene balas Tem quem se mata pra sobreviver Moinho da vida Destrói seus sonhos Sozinho na trilha só é o meu cânio Me sinto shinobi da neva oculto O vilão mais sombrio que vence os ganhos Era corrompido Filho da puta Desculpa, eu tô vivo Eu frustrei teu sonho Com pé de quem roubou De quem eu do fuma Tem nome de Deus Agem como demônios Yeah Vui de segurar a tropa Quando o brecha é de cantinho Tá sendo visto de longe O papo tá sendo o ratinho Gão foi... Gão foi fiada Vou puxar... Papo reto Fica pra caralho, né? Ferme esse pqd, entendeu? Rui de segurar a tropa Quando o brecha é de cantinho Tá sendo visto de longe Papo vem pelo radinho A caca tá lá da 12 Dá oito cantos G3 Méiota de entrada R Tá confitido de uma vez Que é troia das quatro bica O AR10 não falha Da mere pega a visão Mandando toque pra rádio Ferro velho e bairro 13 Aperta firme de Glocker Na TR e o pau quebrou No 100R e na 29 Caralho Tá foda é a colissão de maçã Fé, fé, fé E as ruas ensinam que o melhor tempero é a fome E esse tipe com os gritão Corrente que eles te encontram E aplicante que as balas alcance E o nosso sorriso, o desespero deles Motivo de sobra pelas se molharem Que o baibão não estalha Fala feia da falha Ela só quer o de raça ou Black Hot Vile Convocou no zap pra brotar de base Como se importasse Eu vi menor de tá desenvolvendo crime Falando pra mãe que ia voltar mais tarde Rogas que chamam Roupas que encantam Coisas do tipo Adidas ou Nike Realidade é bem diferente Suas peças de marca não vale o caráter que eu tenho Conheço um mano que trocaria o seu Weezy Numa pedra de crack ele nem sabe se vir Pentes tão longos que causam vertigem Se a vida é um curta-metragem me diz quem dirige o filme Techs de Andris Tarkovski Eu ficaria mais um pouco Apertaria outro Mas as ruas me amam E as ruas ensinam Motivo de sobra pelas se molharem Motivo de sobra pelas se molharem Playboy bom na Austrália fala feia da falha Ela só quer o de raça ou Black Hot Vile Convocou no zap pra brotar de base Como se importasse Eu vi menor de idade se envolvendo crime Falando pra mãe que ia voltar mais tarde Rogas que chamam Roupas que encantam Coisas do tipo Adidas ou Nike Realidade é bem diferente Suas peças de marca não vale o caráter que eu tenho Conheço um mano que trocaria o seu Weezy Numa pedra de crack ele nem sabe se vir Pentes tão longos que causam vertigem Se a vida é um curta-metragem me diz quem dirige O filme tem que ser Andres Tarkovski Eu ficaria mais um pouco Apertaria outro Mas as ruas me amam Mas a correria deixa louca Então sobe balão gordo Enquanto as sirenes tocam Eu ficaria mais um pouco Apertaria outro Mas as ruas me amam E a correria deixa louca Então sobe balão gordo Enquanto as sirenes tocam Rumo a do alto eu tô pique com a FIFA Pelas beiradas do mundo cafu Ela gostosa marquinha de fita Eles mandando eu passei um caju Cheiroso e preto me chama em café Tá me olhando muito, cheirou confusão Nunca foi sorte, contamos café Acredito em Deus, não tem religião Vem, Legião Urbana Canela Rússia e não reina tu Rússia Tarefas urbanas, voltar com tudo Tua vida e teus lucros As mentiras urbanas Que elas dizem que te amam Esses caras dizem que tão junto Verdades urbanas Ninguém é de fé, a total prévia Sobra seu mundo escuro Te apaga igual um disjuntor Já vive isso tudo e meu nome é Djavu Sou meu próprio instrutor Ela é disco também Da ambição é igual do piru Ha, ele te ligou Eu falei que depois de um dia ela volta pra tu Quem nunca falhou? E o culpado não é eu Sela, se ela quer dar pra mim Grossa igual cerão Mas nós temos amizade do tipo laranja e cerola Pina igual cerão Lavada e não corda e deixando que os falsos se enforca Sem brincar de forcar Não fala meu nome porque ele é só por mais íntimos Quer brincar de forçar Mas quem fala mais é a marca que se enfoca sozinho Pepe, 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 Pepe Não há mais nenhum lado vence Se ouviu pastor que de pensar matou Vontade dominou a tempos minha mente Disposição pra morrer e pra matar Pro bem e pro mal Sem tempo berrar o clarão no beco Tiro as mais cedo as balas perdidas Sempre vou encontrar um alvo Mas me sinto calmo O caos predomina e o inimigo mora ao lado Minha grama é verde, eu planto, eu colho Puro sucuzão, sempre fica bolado Tipo sem colheira, eu mordo sem ter prêmio Eu entro em campo e a caixa, adversários fracos Vem frio, madrugada, noite que me acalma Meus manos vão carburar Caltão na orelha, borbaram na seda Problemas, jogo pro ar Caralho, velho, gostou, hein? Vapurreço Porra Que desordem, velho Foi, foi, já? Acabou? Já acabou Que isso, ah, tá de carro, parou, olha lá, marulou Os caras querem mais? Então, vamos botar mais um, mais um Marulou, qual foi, rapidinho, demorou um tempo Pra chegar hoje Visão Qual foi? Passa a visão Passa os contatos e me passa o balão Mas me passa a visão do certo e do correto É que os menores largaram tudo pra sair no core A vida é o plantão desde cedo Extinto o cachorro Porque eu sinto seu medo Eu sei que você não é de nada Eu prefiro dar asas a cobra que porca Usar asfagra, diabo de prada e nós dois de puma Patatato do tumo Vai, vai, mano, caralho É isso, papo reto Qual foi? Passa a visão Passa os contatos e me passa o balão Mas me passa a visão do certo e do correto É que os menores largaram tudo pra sair no coreto A vida é o plantão desde cedo Extinto o cachorro Porque eu sinto seu medo Eu sei que você não é de nada Eu prefiro dar asas a cobra que porca Usar asfagra, diabo de prada e nós dois de puma Patatato do tumo Cê conversa afiada Cobrança das ruas Cobrança das ruas Nas melhores pernas em plena segunda Mas no que segunda É que tu vê quem é quem Quanto a m*** de dinheiro, em questão de segundos Correria como em São Silvestre Passa a chover como São Pedro Em seu peito é um acerto Eu acerto Patum, patum, patum Ró Na cena eu não aceno Acerto, acendo 70, 70 Mas claro, o parceiro fica fudido Big Black Trem balada na pista, fé em Deus Nas crianças, na nove, embaixo da blusa Combino com a Kenner, casou com meu corte no bolso Tem um dot de pego na curva, alemão safado Vai ficar furado, é sem desenrolar Se conspira contra a pente adaptado Coach destravado no complexo, duas curto e uma longa Pento que rasga a cara, pente que rasga a blusa Ela olha a cintura Ignorante e bruta Madrugadas tão caras Filhos da rua lucra Filhos da puta morte Não aceitamos mancada Corre se vê minha sombra Nike, essa é minha marca Pra preta, joias de prata Pouco que corre Pé, 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 é isso, entendeu? Tem que ser toda a puetagem do Rio White de novo Porra! Caralho! É até isso, como? Mandar um alô aqui, como? Pô, tá, Jenner? Bah, menor que como? Atrás do bagulhado, tudo pra mim O Vitiello Entendeu? É isso Visão Você nem se podia Não, já tá dando Rapaziada Mais um episódio Quase me mandar um salve rapidinho Estou no Brasil Gramishow Queria agradecer o apoio A rapaziada da criação E é isso E primeiramente como? Desculpa te cortar de novo, mano Desculpa como? É isso Agradecer vocês como? Pelo espaço é isso, entendeu? É nóis Ó, rapaziada Ó, fala já Já em redes sociais de você Não, fala em redes sociais de você Se divulga É, Big Black É, BLLKK 2L2K sem C Deixa, mano O próprio Eu mesmo Não tenho O Didier Deixa Ainda O Solberba tá na inscrição lá, rapaziada Então Mais um episódio bolado Eu, caralho Eu confesso que Porra O bagulho foi de verdade, mano Caralho E é isso, rapaziada Se inscreve no canal Compartilha, entendeu? Mostra pra sua família Entendeu? Eu lavo o banheiro Escutando, tá ligado? Ajuda sua família E é isso É nóis Fechou 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 Caralho, rapaziada Caralho, eu tô assinando muito Caralho, rapaziada Que isso Porra, gostouzinho, mano Porra Porra, mano Não tem nenhuma tá de parada Porra Aí, quebra, mano, parceiro Caralho Porra, eu dei Eu tava dançando Eu tava ganhando Teve uma hora que deu uma estravada Eu tava dançando...